Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e como vocês me pediram para continuar a minissérie sobre a BR319 essa será a terceira parte, onde nós iremos falar sobre o que o governo Bolsonaro está fazendo para desenvolver a região amazônica e quais foram os grandes projetos que ainda não saíram do papel por causa de problemas relacionados aos índios e ao meio ambiente então pessoal, para começar, vamos direto para o mapa dar uma olhada onde estão tendo obras e o que já foi feito pelo governo Bolsonaro na Amazônia pronto pessoal, estamos no mapa e já estamos com o mapa aberto na região amazônica pessoal, estou pensando aqui, não vai dar para fazer tudo nessa terceira parte porque muita obra já entregue pelo governo Bolsonaro e muita obra em andamento vou ter que fazer mais umas duas partes para frente, ou mais, não sei, porque não vai dar tempo pessoal, olha só, obras que foram concluídas vamos começar aqui pelo estado do Pará, a gente começa daqui para lá a BR163 pessoal, o governo Bolsonaro concluiu um trecho de 50 km de pavimentação que é daqui da região de Novo Progresso até Moraes de Almeida pessoal, essa parte aqui de Moraes de Almeida até Novo Progresso foi onde que o governo Bolsonaro em 2019 concluiu a pavimentação então, eu vou mostrar para vocês quais foram os benefícios dessa pavimentação então vamos lá aqui pessoal, você está vendo que aqui é o estado do Mato Grosso o estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil eu vou aproximar o mapa para vocês verem vamos aqui nessa região de Sinop pessoal deixa eu carregar o mapa, vocês vão entender a importância da BR163 você está vendo pessoal, esse quadrado assim, esse negócio assim, olha só está vendo, para todo lado aqui repara para vocês verem agora eu vou vou distanciar para vocês observarem, olha a quantidade que tem olha isso aí pessoal, é tudo plantação tudo plantação isso aqui aqui pessoal, em Sinop é onde que estão os principais armazéns de grãos onde o pessoal pega e armazena os grãos para levar para o porto então pessoal, olha só como que a pavimentação da BR163 ajudou muito economicamente o Mato Grosso imagina só os grãos produzidos nessa região aqui região norte do Mato Grosso centro-norte no caso centro-norte antes, quando a BR163 não estava pavimentada os caminhões conseguiam fazer duas a três viagens por mês de Sinop até o porto aqui de Militituba aqui ó os postos estão aqui pessoal não tem como eu dar mais um mas olha só os postos estão aqui tem o Ciro olha lá, os caminhões chegam descarregam aí vem para o Ciro e do Ciro vai para as balsas tem uns outros que já descarregam dentro das balsas vamos ver se eu acho aqui não está aqui não mas isso aqui são os portos onde tem os armazéns e daqui pessoal está vendo esse negócio dentro da água isso aqui são as balsas você pode ver que é comboio de um monte de balsas está vendo cada balsa dessa aqui é 240 caminhões se não me engano cada comboio e daqui pessoal olha só o que acontece as balsas saem daqui Benitituba ela vai descendo descendo o rio esse rio aqui é o rio Tapajosa passa aqui em frente de Santarém aí aqui é o rio Amazonas esse amarelo aqui escuro muito barro nele barro, tora, sujeira aí vai descendo aqui descendo 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 aí chega aqui pessoal a região aqui da ilha do Marajó tem um canal aqui se não me engano é esse aqui os navios vêm pra cá descendo aqui passa por aqui até chegar em Barca Arena aí pessoal os as embarcações chegam aqui na região de Barca Arena tem os portos aqui de transbordo deixa eu ver se eu acho alguma barcaça aqui não tem aqui ó as barcaças aqui tá vendo as balsas aí as balsas chegam depois eles passam pra esses navios grande os transatlânticos tem de mineiro tem de grãos tem de tudo aqui ó esse aqui tem essas tampas aqui é de minério ou grãos esse aqui eu não sei o que é mas é aqui que é embarcado a sódio depois daqui pessoal elas passam pela Baía do Marajó aqui aí elas vêm pra cá vai subindo vem pra cá pro Panamá aí tem um canal aqui no Panamá os navios sobem do lado de cá e descem do lado de cá e daqui eles são exportados para a China a China é aqui pessoal então agora vamos voltar para o vídeo para assistir como que foi a pavimentação da BR-163 a BR-163 que liga o Mato Grosso ao Pará é uma das estradas mais importantes do Brasil a conclusão da pavimentação da BR-163 é um marco histórico para o Brasil afinal de contas foram 40 anos para concluir aquela estrada vários governos passaram aí e não teve êxito a conclusão dos trabalhos de pavimentação essa promessa vem desde 1993 onde se falava da pavimentação da BR-163 é um momento de alegria para você depois de 40 anos de sofrimento a BR-163 que começou do nada desbravou populou a região hoje ela se transforma num principal corredor de exportação da produção de grãos da região centro-oeste nos últimos anos principalmente com a grande demanda logística ela fez surgir principalmente na época de chuva sérios problemas de interrupção os caminhoneiros ficaram ali da ordem de 8 a 10 dias filas grandes de 40 quilômetros e tal estima-se que o Brasil naquele momento tenha perdido 2 bilhões de reais fazer 50 quilômetros era um dia para ir e outro dia para voltar tinha tuleiro tão fundo que um caminhão tanque ele entrava dentro do balanço pisava até em cima do tanque eu cheguei lá com o general santos filho que é o diretor general denis no domingo de carnaval e aí o ministro chegou ali no meio da semana percorreu também conversou com todos os caminhoneiros e numa dessas conversas ele realmente fez essa promessa para os caminhoneiros que isso não iria mais se repetir a gente acha que nós vamos crescer 3 milhões de toneladas ao ano a missão foi cumprida graças também ao apoio muito grande do exército brasileiro e também das empresas civis e soldados mostrando a força da união foi a maior experiência profissional que eu tive na minha vida e a gente tem que render homenagem aos vários brasileiros que trabalharam ali naquela região para que esse sonho fosse possível hoje a Amazônia é nossa é solução até para o mundo mas não vai continuar sendo problema para nós nós queremos integrado pessoal essa terceira parte está terminando aqui se vocês quiserem que eu continue mostrando as obras que o governo Bolsonaro concluiu na Amazônia e quais ainda estão em andamento deixe nos comentários que teve a conclusão da ponte do Abunã sobre o Rio Madeira em Rondônia obras que estavam se arrastando desde 2014 que foi inaugurada a ponte em maio deste ano também tem as obras da BR-156 lá no estado da Amapá obras da BR-080 no Mato Grosso obras da BR-364 em Rondônia em Acre obras da BR-319 BR-317 e obras da BR-210 ainda também há um projeto gigantesco que quase ninguém sabe como a ponte do Rio Amazonas e a construção de hidrelétricas e muito mais então pessoal agora nosso vídeo está chegando ao final mas não se esqueçam de deixar um like se inscrever compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo